Ele tava agarradinho com ela, Ju. Ele tava agarradinho com ela quando eu cheguei, abraçadinho, na maior intimidade. Espera, Ari. Já não dá pra entender por que você foi atrás dela quando teu advogado disse que era pra você ficar longe. Que eu não me aguentei! Eu não me aguentei! Mas você saiu na mão com o outro, cara! É, saiu na mão com o outro. É ciúme isso? É isso aí mesmo. Não é ciúme, não. É raiva. É raiva! É ódio? Eu fiquei com ódio quando eu vi. Ó, bota isso aí na cara. E, ó, não era coisinha de pouca intimidade, não. É abraço gostoso, abraço, abraço gostoso. Sabe, abraço gostoso de quem tem intimidade, quem tá junto há muito tempo. Você tá bem acudado com o que você tá fazendo, Ari? De outra? Eu fui. Eu sou atário, pô. Agora é o seguinte, se eu tinha alguma dúvida dessa história aí, de guarda de tonho, pra quem que vai ficar, se eu vou entrar mesmo, se eu vou até o final, acabou a dúvida. Não tem dúvida nenhuma, é Maria? Eu beijei o Moretti. Misericórdia! Ai, psss. Isso já era previsível, né? Acabar assim. Não. Eu tô... eu tô sem chão. Eu tô me sentindo mal, sabe? Eu tô solta sem chão. Olha, você pode estar percebendo só agora, mas o chão sempre te faltou. Ai, eu sei. Eu sei. Mas eu não tô comendo, não tô dormindo. Vamos rebobinar essa fita aí. Você... vocês se beijaram e depois... Não, depois eu peguei um táxi e fui pra casa. Moretti foi atrás de você? Não. Melhor. Não, não, não. Não aconteceu nada, não aconteceu nada. A gente nem se falou mais. Ele foi pro hotel dele, eu fui pra casa da Tia Cotinha. Mas a Guida tá voltando, que o Rudá me falou. Eu quero comprar pra ele. Ela adorava ver a lua surgir no céu. Eu falava disso com muito entusiasmo. Era nova, começo de carreira. Fazia pedidos pra lua. O que que ela pedia? Ela... isso ela não me falou. Pedidos. E a gente tirava fotografias. Ela lhe levava um livro. Que livro? Ah, cada hora um livro. Cada dia um livro diferente. Não, mas o que que ela lia? Lembra um... umzinho só. Ah. Agora não dá, não... Eu tenho que ler uns relatórios aqui e revisar eles. Pai. Eu vou lembrando, vou lembrando e depois eu te conto. Tá bom? Mas o bem que eu queria O insensato coração Por que me fizeste sofrer Por que de amor para entender Vou te falar uma coisa, ô Brisa. Esse tipo de guerra A gente só sabe quando começa Agora quando termina, a gente não sabe Então... Peraí, senhor Brisa Brisa, aqui ó Sapatinho de algodão, entendeu? Fica pianinha Sabe? Não cutuca ele, não Quando eu vi gente ganhando isso Não cutucou ninguém Não ficou jogando, guardando força Aqui pra poder... Sabe? Aqui, ó Sapato Entendeu? Sapato Exatamente Faz que nem cobra Só ficar guardando pra dar o bote É, acontece que tem gente grande por trás de ali Tá, questão de guerra Olha o nome, guerra Olha o nome do sujeito Esse homem é poderoso Então, mais um motivo, lindinha Mais um motivo pra ficar no sapato Entendeu? Aqui, ó Tá bom, já Já entendeu Todo mundo vai ficar Exatamente E outra coisa Contei com sua advogada lá no bar Falou que tá vindo aqui pra falar A doutora Juliana? O que é que ela falou? Deve ser ela aí Deve ser ela Quer ver? Quer ver? Quer ver como ela é? Aí, ó Não morre mais Doutora Juliana e doutora Flora Ah, duas aí Entra aí Fica à vontade É, ó Vai, fica à vontade aí Obrigada, dá licença Fica à vontade Licença, gente Fica à vontade Muito bem-vinda Pode sentar Obrigada Vocês querem um café? Uma água? Uma cervejinha? Não, obrigada Não, vamos conversar Tá bom? Tenha calma Não se assuste com a notícia Não, eu tô calma Eu tô calma O juiz concedeu a guarda provisória ao Ari Até o final do processo O quê? O quê?